O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Prefeitura de TAPES, através de serviços terceirizados da empresa de Paulo Lima, está realizando a apreensão de animais de grande porte, equinos e bovinos, que estão soltos em via pública. O serviço tem por objetivo evitar acidentes de trânsito entre os animais soltos e o tráfico de pessoas e veículos no município. Os animais encontrados soltos serão recolhidos pelo serviço de apreensão e, para que seja realizada a liberação do animal, o proprietário deverá comparecer na Secretaria do Meio Ambiente, portando os documentos pessoais, efetuando o pagamento da taxa correspondente à apreensão, além de diárias. O serviço de apreensão funciona 24 horas por dia e, em caso de denúncia sobre animais soltos, entre em contato com Paulo Lima através do fone 519-9667-4118. Paulinho, como é que é o seu trabalho aqui na Prefeitura sobre o recolhimento dos cavalos soltos? O trabalho é 24 horas, terceirizado, e é animais soltos em vias públicas. E como é que funciona? Funcionando 24 horas, tem um número de plantão, um número para telefone, chamar, e quem tiver qualquer problema é só ligar para esse número aí. E aí esse número é a Prefeitura que te liga, a população? Qualquer uma, a população, a polícia civil, militar, qualquer. E aí a gente vai lá, retira o cavalo e comunica ao órgão responsável que a gente fez a solicitação. Isso, exatamente. E são mais cavalos soltos, assim, que tu atende? É, mais cavalos soltos, cavalos de maus-tratos, e aí é que eu monta o órgão, né? É que eu monta.